Música Só pra você que tá em casa, no seu laptop, no meio da cozinha, no corredor, vendo youtube.com.br cinema, o novo canal de cinema do Youtube. E a gente tá aqui direto de Paulina, eu tô aqui com Raul Artuzu, diretor de cinema, crítico de cinema, o que mais? Padeiro. Padeiro. Só. Por isso que eu tô nessa pindaíba, assim, crítica da minha vida. O futuro diretor de longas metragens, tá com o Curta aqui, chamado Pai daquele Menino, que conta o quê? O Curta é a história de um adolescente que acha que é... desconfia que a mãe dele tá tendo um caso com o pai de um aluno dela. Dele e dela é meio complicado, mas vendo o filme você entende. E, bem, aí o filme vai em torno dessa desconfiança dele tentar descobrir se a mãe realmente tá pulando a cerca ou não e... Talvez contar pro pai ou não, mas o pai dele não percebe nada, então ele tá nesse impasse aí, o que fazer? O pai do garoto é gato? Charmosão? Vale a pena dar pra ele? Olha, ele é meio parecido com você, cara. Então é a pilantra. É, tem... Assim, se você olhar no filme, ele dá uma de safado mesmo, assim, acho que você vê bem... Talvez ele não valha muito a pena. Mas vai saber também, não sei, mulher tem gosto pra tudo, né? É como é. Mulher são enigmas sem... Não, deixa pra lá. Diz o seguinte, você... Você tem alguma coisa de biográfico nesse roteiro? É... Sem... Tem. 100% nada, assim. 100% nada? Nada. Roteiro é de outro cara também, não tem nada de autobiográfico. Que era o cara que desconfiava com a mãe... Pode falar, não precisa dar o nome, evidentemente. Não, não... Olha, aparentemente não, mas... Vai saber, nunca se sabe o que se passa na cabeça de roteirista, né? Há quanto tempo você tá com essa ideia na cabeça? Cara, essa foi uma ideia que surgiu em 2008, então... Quatro anos, não, três anos. E você tá lançando ele agora. Você tem feito outros filmes nesse entremeio, ou... Porque tem gente que filma dez curtos por ano, tem gente que faz dez curtos em cem anos, tem gente que faz... Enfim, a tua média tem sido o quê? Você tem conseguido fazer filmes como? Há... Cara... Eu não fiz nenhum filme desde então. Há... Por quê? Porque a vida tá muito difícil, assim, pra quem quer ser cineasta, eu não recomendo nenhum jovem tentar ser cineasta, que tá muito difícil. Eu quase desisti ano passado, quase não finalizei o filme, porque também tava muito difícil de finalizar, quase desisti de tudo, assim. Pra ser cineasta, meus amigos, tem que ter estômago. E sorrisal. Olha a propaganda de graça. Pô, tem que ter estômago mesmo, assim. Por isso que... É difícil. Eu sou padeiro porque não preciso... Você é crítico mesmo. Você escreve no jornal? Não, escrevo na Cinética. Cinética. É uma das melhores revistas de críticas de cinema da América Latina. É isso? Provavelmente. Mexi no teu orgulho. Porra, obrigado, cara. Foi o melhor elogio que eu recebi nos últimos 15 meses. Mas eu conheço a Cinética. Eu conheço. É, mas... A rapaziada que fez o Contracampo também, misturando. É uma misturada total, assim. Contracampo não existe mais, mas aí a galera ficou. Mas tá no ar, tá no ar. Tem um arquivo lá ainda no ar, né? Online. Online. Sim, sim. Ainda tá o arquivo lá. Mas não atualizam faz uma década. Agora faz uma publicidade pro teu filme aqui, vai. Vende ele bem. Pra finalizar a entrevista. Olha, pessoal. Venham ver o filme. E quem não puder, espere chegar em São Paulo. Assim, eu não garanto que você vai sair transformado. Nem transformista, mas você vai... Pelo menos você vai... Pelo menos só vai durar 14 minutos. Se você não gostar do filme. Só pra você que tá em casa. No seu laptop, venda no youtube.com.br cinema. Curtametragistas, longas metragistas. E loucos de todos os tipos. Abraço. Tchau.